Cara, a gente tem a intenção de gravar um clipe, saca? A gente já tem ideias, ideias prontas, saca? É produzida já dentro do IPC e pá, que o nosso baterista mexe com essas paradas. Só que a gente não tem a pessoa pra gravar o clipe, saca? A gente não tem em mente quem gravar, mas a gente tem ideias assim de gravar clipe, produzir um clipe e fazer, gravar CD, tudo isso. E a nossa gravação de CD, nosso primeiro CD como The Melt, vai incluir 10 faixas que nós estamos produzindo com o Espaço Fogo em parceria e com o Caiapi produzindo todas as nossas faixas. São boas faixas do The Melt, suspeito pra falar.